E hoje daremos início a um grande alongamento e fortalecimento da nossa coluna, principalmente para a nossa lombar e cervical. O que precisaremos? Precisaremos de uma parede ou um sofá, para quem está na sala como eu. Quem estiver no quarto pode fazer encostado na cama também. Então, o início é o seguinte, você vai encostar na parede, vai tentar ao máximo encostar o bumbum aqui na parede. Quem conseguir, tudo bem. Quem não conseguir e ficar, como aqui dá para ver melhor, aqui igual o sofá, com esse vãozinho aqui entre a coluna e o sofá, não tem problema também, é sinal que nós temos que alongar e a tendência é melhorar cada vez mais esse encurtamento nosso, tá? Então, vamos começar. Estica as duas pernas o máximo que vocês puderem, tá? E aí, ó, o pé, os dois pés eu vou mandar lá para frente e voltar, tá? Calcanhares no chão, tá? Vai lá na frente, alonga mesmo essa região. Nós estamos aqui alongando, principalmente essa parte aqui, ó, para trás, por onde passa o nervo ciático. Ele é que causa essa dor que nós temos na região da lombar. Então, vamos fazer esse movimento aqui, ó, lá na frente, puxa para trás e vai lá na frente. Vamos fazendo junto aí comigo. Vamos lá, ó. Toda vez que empurra o pé lá para frente, solta o ar. Então, para voltar... Relaxa os dois pés. Agora, você vai puxar os dois pés para trás de novo. E agora, só os dedos, gente, ó. Ó, quem conseguir, faz o máximo que vocês conseguirem fazer, vocês façam. Só guarda os dedinhos lá e volta, sem fazer esse movimento para frente. Então, vamos lá, ó. Só os dedos. Vocês podem ver que nem todos os dedos estão indo lá para frente. Bonitinhos, tá? Iguais. Por quê? Porque como temos um problema no nervo ciático, ele encurta essa região também. Os dedos ficam, assim, encavalados. Um em cima, o outro embaixo. Então, dá aquela impressão que está tudo torto e realmente está. E isso é para que o nervo ciático relaxe e, principalmente, os nossos dedos voltem ao normal. Tá? Então, vamos fazendo isso aí, gente. Vai fazendo junto comigo aí, tá? Relaxa agora. Relaxa os dois pés. Porque é o seguinte. Eu vou deitar no chão. Vamos deitar lá. Deita. Quem conseguir abraçar as duas pernas por baixo, abraça. Quem conseguir, quem não conseguir abraçar por baixo, pode fazer por cima aqui, ó. Tá? Não tem problema. Então, puxa. Relaxa. Essa posição faz com que o nervo ciático dê aquela relaxada e a nossa lombar, consequentemente, agradece. Ótimo. Agora, vamos virar de lado para sentar mais uma vez. Vamos lá para o sofá ou para a parede ou encostar em uma cama. Não sei onde vocês estão. E agora é o seguinte. Eu vou puxar os dois pés para trás. Vou guardar os dois dedos. Deixa eles lá para frente. Dói um pouquinho, mas o nervo ciático tem que ser incomodado mesmo e vai estar relaxando. Estica as duas mãos aqui na perna. Eu vou deslizar, ó. Inspira aí. Desce o máximo que vocês puderem. Tudo isso com os dedinhos guardados, hein, gente? Desce. Mais uma vez. Ótimo. Relaxa os pés. E agora vamos deitar mais uma vez. Deita e abraça as duas pernas. Aperta bem. Relaxa. Isso faz com que a nossa lombar agradeça e muito. Então, puxa lá. Respire, gente, ó. Inspira pelo nariz. Ou puxa pelo nariz e solta o ar pela boca. Ótimo. Vamos virar de lado mais uma vez. E aí, ó. Vamos partir para o segundo. O segundo é o seguinte. Encosta lá de novo. Puxa uma perna bem devagar. Não coloca por baixo da outra perna. Só encosta. Encosta ele assim, ó. Na perna. Na perna. Tá? E aí, o outro pé mantém ele retinho. E os dedos lá guardados. E vamos fazer nessa perna agora. Vamos lá? Vamos começar? Então... Inspira pelo nariz e... Bem devagar. Desce o máximo que vocês puderem, gente. 20... E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Mais uma vez E relaxa Agora vamos puxar a outra perna na sequência Então já puxa a outra Não coloca embaixo da perna Pezinho, ó, puxa ele pra trás E agora guarda os dedinhos só lá na frente Então, a outra perna, vamos lá Inspira antes de descer e... Não relaxa os dedinhos lá na frente Aguenta firmes, falta só mais uma Agora deita no chão mais uma vez E abraça as duas pernas Que é pra relaxar mais uma vez A região da lombar e o nervo ciático também Então alonga Então puxou Respira, gente, ó Inspira pelo nariz Ótimo Agora vira de lado Mais uma vez Encosta na parede Encosta bem lá na parede Agora vai puxar os dois pés Puxa o máximo que vocês puderem Se ficar aqui na frente Não tem problema, tá? Então, ó Fica lá Junta um pé com o outro As duas mãos Vou encostar lá no chão, tá? Pode até encostar meu pé primeiro E vocês vão descendo E soltando o ar Então, ó Inspira primeiro E desliza lá pra frente Só volta quando soltar todo o ar Volta, encosta lá na parede Mais uma vez Ótimo Agora vamos deitar Mais uma vez Então estica as duas pernas primeiro E vamos deitar Puxa as duas pernas mais uma vez E relaxa Inspira pelo nariz, ó E solta o ar pela boca Vamos sentar mais uma vez Encosta lá na parede Puxa as duas pernas Mais uma vez Fazendo aquela posição Que chamamos de borboleta Então, ó Agora segura lá no pé Tá? Ou apoia as duas mãos aqui Tanto faz Em cima do calcanhar E faz esse movimento aqui, ó Não esqueçam de respirar Então inspira pelo nariz Mantenha a coluna reta Mantenha a coluna reta E agora Puxa um pouquinho mais o pé pra trás E empurra as duas pernas Levemente lá pra baixo E segura E a respiração continua Consegue empurrar mais? Pode empurrar e segura lá embaixo, ó Cada vez que você solta o ar Você empurra um pouquinho mais Vai, ó Inspira e se empurra Vai segurar lá embaixo Empurra Relaxa, volta bem devagar Vai soltando as duas pernas E estica as duas pernas Lá na frente Agora Vocês vão fazer o que, ó Relaxa lá na frente, ó Não precisa descer com a coluna reta Faz um arco lá nas costas, ó E relaxa Desce o máximo que vocês puderem E fica lá embaixo Segura na perna Agora volta mais uma vez Lá pra parede E vamos Puxar uma perna Puxa outra Vamos deitar Mais uma vez Deita Puxa as duas pernas Relaxa Inspira E solta o ar pela boca, ó Inspira pelo nariz E Solta o ar pela boca Vamos lá Agora observe, gente Estica a mão lá na frente Tá? A palma da mão Vai virar lá pra baixo, ó Encosta lá E a outra também Encosta lá no chão Tá? Na mesma direção E aí Eu vou fazer o que? Ó Vou descer as duas pernas Para os lados, ó Primeiro eu vou pra um lado Bem devagar, ó E olha pro lado oposto Das pernas Perna pra um lado Olha pro outro Tá, ó Inspira Continua respirando Lentamente agora Para o outro lado Lá por cima, ó E aí, ó Vamos fazer pro outro lado E olha pro lado oposto Das pernas Pernas pra um lado Cabeça virada pro outro As palmas das mãos Virada pra baixo Tá? E agora volta para o meio Abraça mais uma vez E vira para um lado E vamos sentar Para finalizarmos Essa aula de hoje Então, façam isso Uma vez Ou no máximo Duas vezes por dia Se você fizer pela manhã E quiser fazer a noite Pode fazer a noite também Te vejo na próxima aula Um abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau